O programa Líder, Liderança para o Desenvolvimento Regional, é uma iniciativa do SEBRAE para responder à carência de uma atuação integrada. Na manhã desta terça-feira, no auditório da Unibalsas, houve o lançamento do programa Líder do Cerrado Sul Maranhense, que contou com a presença do presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Raimundo Coelho. O programa Líder é um programa que está dando certo desde o seu início, começou lá pelo litoral maranhense, em Barreirinhas, onde a gente se reúne os líderes daquela região e provoca-se esses líderes para que esses líderes produzem ideias, ideias que depois nós vamos transformar em propostas, propostas de desenvolvimento regional. No final das contas, a gente elege aquelas cadeias produtivas mais importantes, em cima delas se pensa agricultura, se pensa indústria, se pensa comércio, se pensa serviços públicos, se pensa o desenvolvimento, o conhecimento, se pensa tudo isso. E aí se reúne tudo isso num documento em que a gente mostra para as autoridades, mostra para a sociedade, e todos esses atores de desenvolvimento, que são os líderes que estão participando dessa programação, eles são importantes no prosseguimento, na execução dessas ações ali aprovadas por esse grupo. Esse programa Líder é uma iniciativa do SEBRAE Nacional, que percorre o Brasil inteiro, e é sucesso por onde ele passa. Aqui no Maranhão já tivemos três experiências, no litoral ocidental, nos lençóis maranhenses e também na região Tocantina. E agora chegou a Verde e Balsas. A gente está muito feliz porque o grande objetivo desse programa é reunir líderes já consolidados, pessoas que têm uma destacada atuação dentro da região, mas que agora, através da metodologia que o programa propõe, esses esforços sejam convergidos e condensados numa agenda de desenvolvimento territorial que ultrapasse os limites de cada um dos municípios e a gente pensa os desafios também a partir de um olhar mais regionalizado. As lideranças envolvidas nessa construção são gestores municipais, empresários e gestores do terceiro setor com perfil de liderança e potencial de atuação para o desenvolvimento regional sustentável. Mais um grande projeto que o SEBRAE traz aqui para a nossa região, Balsas Sedeando, na verdade, esse lançamento regional aqui no Cerrado Sul. O programa Líder, que é um programa que tem essa finalidade de identificar e promover a atuação de pessoas que têm algum tipo de liderança dentro da sociedade, em todos os setores. Tudo isso é importante para que a gente fomente o desenvolvimento regional, para que a gente fomente a atuação dessas pessoas que são referência nos seus setores e a gente consiga, de fato, criar uma cadeia interessante de desenvolvimento para que a gente discuta projetos estruturantes. Então, a Prefeitura fica muito feliz. O Prefeito Eric sempre pede que a gente dê apoio a esse tipo de projeto e não poderia ser diferente nesse momento com o lançamento do programa Líder. O programa é importantíssimo para a região de Balsa, porque tem o objetivo de integrar as lideranças para o desenvolvimento através de pequenos negócios, pequenas empresas e vai atrair com isso novos investimentos, geração de empregos, renda, que é muito importante para a nossa região. No lançamento do programa Líder Cerrado Sul, a participação do consultor do SEBRAE, Silvio Barros, que também assessorou o momento. Eu reputo o programa Líder do SEBRAE como um dos programas mais transformadores que eu já conheci até agora, porque ele prepara lideranças para planejar o futuro. Eu ouço falar que o Brasil é o país do futuro desde que eu era pequeno, mas, afinal de contas, quando que esse futuro vai chegar? Se a gente não tiver uma ideia, uma imagem, um projeto desse futuro, ele não chega nunca. O que o líder faz é preparar lideranças de uma região para planejar o futuro que eles querem, baseado nas potencialidades que a sua própria região tem e nas tendências que o mundo vai nos apresentar para que a gente possa convergir tudo isso e tomar decisões hoje que transformem o futuro dos nossos filhos. Isso é o Líder.